Diretamente, Restante Love Fuck Restante Love Fuck Digim toca as nave, digim toca as nave Digim toca os bode, hoje é bailão E vai ser grau e corte, é bolulú O Zé Polvin já escuta, vê os menor de nave Atua os furtos, o combole Já reconhece a fama, você me odeia Mas sua filha ama, os mandraki É especialista, ela se atiça Quando me vê na pista O cabo nós coxa, marcha nós troca Nunca me pegou de até imaginar de melhor Tá fugindo as rodas, deixa o Pag Digim toca o toque da travalp e ela vem na bota Menor favelado que não tinha nada Hoje conto os fracos na nave sem fraca Eu tô enjoado, meu talento é raro E a sericonada, quieta do meu lado Menor favelado que não tinha nada Hoje conto os fracos na nave sem fraca Eu tô enjoado, meu talento é raro E a sericonada, quieta do meu lado Digim toca as nave Digim toca as nave Digim toca os bode Hoje é bailão E vai ser grau e corte O Zé Bolulú O Zé Polvin já escuta Vê os menor de nave Atua, os furtos, o combole Já reconhece a fama Você me odeia, mas sua filha ama Os mandraki É especialista Ela se atiça Quando me vê na pista O cabo nós coxa Marcha nós troca Nunca me pegou De até imaginar de meiota Fugue em duas rodas Deixa o Pai Gui tocar O toque da transalp E ela vem na bota Menor favelado que não tinha nada Hoje conto os fracos Na nave sem pra cá Eu to enjoado Meu talento é raro E a sericonada Quieta do meu lado Menor favelado que não tinha nada Hoje conto os fracos Na nave sem pra cá Eu to enjoado Meu talento é raro E a sericonada Quieta do meu lado É o Akabit, porra É o Akabit, porra É o Akabit